Estamos de volta ao Vivaço com você, Indy. Vamos falar de um programa de tratamento de emagrecimento rápido, gente, ó, que tem garantia de 100% de satisfação. E pra mostrar pra vocês conquistas emocionantes de clientes que alcançaram seus objetivos, dá uma olhada no antes e depois. Olha só, gente, muitas clientes que passaram por lá e estão super satisfeitas. E eu recomendo pra você de casa, é impressionante o resultado, viu? O telefone é 3211-1397, Avenida Barão de Maruí, 639, bairro São José. Entre em contato, você vai ter uma nova história pra contar. E a Emagrecentro tem novidades. Alô Itabaiana e região, vai ter aí uma unidade da Emagrecentro pertinho de você. Vale a pena, todos os procedimentos, todos os tratamentos específicos, lá tem protocolos que são únicos, viu? E pra você que precisa urgentemente, noivinha, né? Tá precisando emagrecer pra entrar naquele vestido maravilhoso, passa lá, faz o seu tratamento na Emagrecentro, que eu recomendo, viu? Beijão pra todos aí da Emagrecentro. Viviane, beijos, saudades! É o seguinte, agora, você que está acompanhando, sabe que a banda Opala 4 está aqui junto com a gente, né? Por que vem novidades? Vocês estarão se apresentando em setembro, num evento voltado pra festa, né? Casamentos, debutantes, tudo que é festa. Nos dias 19 e 20 de setembro, estaremos nos apresentando na Titânio, nesse evento, o Breeds by Dani Porto, que é uma parceira nossa, a cerimonialista é excelente. Aproveito pra convidar os casais, as debutantes, os formandos, apareçam por lá, vai ser muito legal, vai ter uma gama enorme de fornecedores, com muita qualidade de serviço, e os preços também são os melhores. Ah, já gostei, quando você falou assim, de preços melhores, aí você já falou exatamente pra aquele público que quer muito fazer a festa, mas que, né, às vezes está naquele orçamento apertado, e eu vou pedir licença pra vocês, que eu vou falar sobre isso, ó. Você que está aí organizando seu casamento, festa de 15 anos, formatura, presta atenção, porque vai ter um evento focado pras noivinhas, mas que os fornecedores também fazem todo tipo de evento, não é mesmo, Dani? Muito boa tarde. Olá, tudo bem, Jaque? Boa tarde a todos, hoje com a vozinha um pouco diferente, mas com a mesma energia aqui pra convidar a todos. Ah, então vamos lá, fala um pouquinho desse super evento e das promoções, né? Exatamente. Bom, o evento acontece dia 19 e 20 de setembro, na Titânio, e nós estamos aqui pra convidá-los, não só vocês noivinhos, mas também vocês que são debutantes, que vão fazer uma grande festa, seja ela médio ou pequeno porte também. Então, dia 19 e 20, eu conto com a presença de todos vocês. E vocês fornecedores, né, Jaque, que tem os segmentos de festa, seja decoração, buffet, claro, já temos alguns segmentos fechados, né, não temos mais vaga, infelizmente. Olha só, sucesso! Mas isso é garantia de que estaremos... Sente o clima aí da audiência da TV Atalaia, sente o clima. Sem dúvida, de alta relevância. Que maravilha. Então, é sem dúvida, né, a certeza de que lá eles vão encontrar bons fornecedores, né? E que teremos também, como o Fabrício bem falou, ótimas ofertas para todos. E a cada 200 reais em compras, a gente vai ter o sorteio da viagem pra Fortaleza, para os noivinhos, e para o nosso colega cerimonialista, que a maior pontuação fizer, haverá o sorteio de uma viagem pra Costa do Saúl Ipe. Gente, que maravilha! Maravilha! Olha aí! Vale a pena! Bride, bye! Dani Porto, todo mundo que está em casa já sabe do trabalho maravilhoso. Obrigada, Jaque. Essa cerimonialista que está à frente de um projeto que é primoroso, ela tem muito cuidado nos detalhes, já falei isso pra ela. Quero te parabenizar e desejar sucesso nesse evento. Entre em contato aí com a Dani, vale a pena, não é? Sem dúvida, estão todos convidados, é só entrar em contato que a gente vai até vocês. Muito obrigada, Dani! É o seguinte, ó, a banda Opala 4 vai estar sim, né, no Expo Brides by Dani Porto e canta, toca uma música pra gente. Ó, eles tanto fazem apresentações, não é, com os instrumentos como também cantando. Então, pra todos os gostos, pra todo tipo de evento, Opala 4, né? Vamos fazer uma canção do Saulo pros casais, né, que irão participar dessa feira maravilhosa. Vamos lá! Arrumei a casa Preparei o coração Esperando tua chegada Tão sonhada Esse meu melhor sorriso Espalhei pelo chão O perfume da rosa Mais enfeitada Pra te colorir e te cobrir De bem querer Tá faltando você Pra ficar perfeito Aprendi a amar Assim do teu jeito E aceito ser seu E viver esse amor E aceito ser seu E aceito ser seu E viver esse amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha aí para os fãs do Saulo, né? Quem é fã nosso querido aí, né? Bruno, a esposa, a Karina Gostam muito E escolhe mais um cantor Pra vocês homenagearem Aqui no Você em Dia Pode ser Pode ser, né? Se vocês escolherem logo Dá tempo Porque assim a novela vai entrar, né? A gente pode A gente pode perder um tempinho Entendeu? Só isso Os olhos te viram triste Olhando pro infinito Tentando ouvir o som Do próprio grito E o louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou de um jeito Tão aflito Que eu queria poder Queria poder te cantar Sem canções Queria viver Olha aí Eu quero agradecer a você O carinho, a audiência de sempre Muito obrigada Amanhã tem um programa especial Dia dos Pais Beijos carinhosos pra vocês Gostei Vocês podem cantar aí a tarde toda Fica aqui Cada dia que passa em sua presença Sou um presidiário Com brindos intensos Sou um velho diário Perdido na areia Esperando que você me...